Olá pessoal, boa tarde, aproveitando aqui, deixa eu mostrar para vocês que é um saco de feijão que o meu genro trouxe para eu debulhar lá da roça, do lugar, acho que não dá nem para vocês verem de longe assim, mas é um bastante, aí está aqui, eu deixo aqui, vou botando aqui e vou debulhando, debulhando história para vocês, porque eu estava pensando, eu estou muito de voltar para a cama gente, venho aqui na cozinha, volto para a cama, deite um pouquinho, assista um pouquinho e esse negócio de voltar para a cama é meio, é meio depressivo, certo é você está de dia, você está procurando o que fazer, mexer numa plantinha, mexer num guarda-roupa para arrumar, um armário, que tem algumas coisas que a gente guarda, que não é mais para estar guardado, para você não estar botando o seu corpo em mau costume de achar que toda hora eu volto para a cama, volto para a cama, você vai ficando com aquela energia baixo astral de certa forma, porque ir para a cama descansar um pouquinho é gostoso, né, todo mundo sabe o que é, mas daí você tudo, toda hora você voltar para lá como se fosse seu grande ofício, não é legal, quando vai ficando assim, a gente já vai ficando, opa, o que está acontecendo comigo? E é isso que eu estou tirando o costume, aí eu agora vim, falei, ah, deixa eu bater um papozinho ali e debulhar meu feijãozinho, né, nosso, que eu ganhei, aí eu vou debulhar para nós todos, para a família comer, né, para eles, Rogério e Ivanildo, Ariel e Patrícia, eu e Xena e Antônio, e minha gostosinha, que já comem também, viu gente, comida normal, vai, brinca com Rael, aí eu estava falando, aí eu estava falando de manhã, eu fiz um vlogzinho antes de eu subir com o Xixão, vocês nem se escutaram direito, bom, aí eu falei de Santa Rita e falei de Santa Bárbara, e uma história puxa a outra, né, aí eu fui, porque Titio sempre falava assim, Santa Bárbara, quando ele via aquele relâmpago, que chega, chega assim, acendia tudo, lá na Furnadaga, no Pernambuco, aí Titio João dizia isso, Santa Bárbara, Santa Bárbara, eu fiquei com isso na mente, nunca pesquisei sobre a Santa, nem nada, aí hoje eu falando sobre Santa Rita, que eu tinha pesquisado a história dela, que é uma história bem, chega, eu chorei, e a de Santa Bárbara, gente, é mais Bárbara ainda, porque a de Santa Bárbara é de uma santa que foi decapitada pelo próprio pai, né, e é sempre assim, o Lourinho quer falar mais do que eu, ele quer contar a história mais do que a Keké da Doda, né, Lourinho? É, Lourinho, tá muito, muito zoadento, e nessa, a lata que tá, que eu tô escorando, pra ficar no meu, no meu, no meu suporte de gravar vídeo, né, é que tá o, a bolacha, aí eu tô dando bolacha pro Lourinho, e é isso. Tive que parar pra fazer uma zoadona, e eu tô, tô aqui, pra contar a história de Santa Bárbara, que é mais Bárbara, muito mais, né, a de Santa Rita é assim, bem triste, uma história bem, de muitas... Pessoal lá, na sala, pessoal lá, e o Lourão do Lourinho tá... Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Aí, quando eu fui ver a história de Santa Bárbara, mais Bárbara ainda, né, que ela foi decapitada pelo próprio pai, e... aos 37 anos, parece, na história fala. E... aí, eu fiquei assim, falei, nossa senhora, uma história puxa a outra, e cada história, hein? Então, aí, Santa Bárbara, aí, aí a história dela é assim, que aconteceu, que o pai fez isso, e aí teve um... Um... uma tempestade, um... um raio forte veio, e... Também... foi tipo um... Tipo a... 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 não é fúria, né, gente, de Deus, eu não gosto de falar isso de Deus, mas, tipo... Ele foi castigado, né, e ele também, é... O pai da... da Santa Bárbara, ele foi... É... Eu não sei, eu não sei como é, sei que ele morreu, né, de um raio, de um raio, um raio forte. E... ficou assim, Santa Bárbara... Foi como se fosse um milagre isso, porque, como ele tinha decapitado a própria filha... Aí... veio... ela ficou a santa do... De proteção de tempestade, essas coisas assim... Através disso, eu não sabia... O titio sempre se chamava por a Santa Bárbara na hora da... Da... da tempestade, e a história é trágica, é... É essa, mais ou menos assim... Quem pesquisar vai ver... Como que é a história da Santa Bárbara. E a da Santa Rita também, que eu contei pra vocês, que foi uma história triste... Mas a da Santa Rita já foi mais de peleja mesmo... Na vida, tipo... Casou e sofreu com o marido muito... Marido... Difícil, problemático... Aí teve dois filhos... Aí... Depois ela orou, orou, não desistiu... Orou, 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 orou... Muito por aquele marido, pro marido ficar uma pessoa legal... E... E aí... Do meio pro fim, o marido ficou... Isso é de Santa Rita, viu gente? Que eu tô falando... Aí o marido ficou legal... Aí quando ele ficou legal... Ele caiu numa emboscada... Porque como ele tinha um passado... Difícil... Ele deixou muitos inimigos do passado... Aí ele... Sofreu uma emboscada... Depois que ele já tinha mudado... Porque ele tinha ficado... Um homem bom pra... Pra Rita, né? Rita de Cássio... Que é a santa... Transformou na santa... E aí depois... Ela tinha dois filhos... E... Os filhos começaram a dar trabalho igual ao pai depois... Aí ela falou com Deus... Que se fosse pra os filhos... Ser... Errado... Fazer coisas erradas... Não seguir o caminho da... Do... Do... Do honesto... Direito... Da paz... Que Deus levasse eles... E assim aconteceu... E ela ficou solta... Lá... Bebê de voz... Cholando... Gente... É que... Rael tava... Querendo alguma coisa que não podia pegar... Ela chorou... Eu fico agoniada, né? Ser criança é chorar... Eu sou uma pessoa muito chatinha... Vê, gente? Assim... Dedicada talvez demais... E esse... E esse... Lola também, gente... Ó... Eu também só... Olha... Tudo bem com vocês? Boa tarde... E o que que a princesa de vovó tem? Vem cá, princesa... Você tem o que, princesa? Se solou, princesa? Por que você solou, princesa? Olha lá, princesa de vovó... Olha lá, princesa de vovó... Olha lá, princesa de vovó... Mãe de papai... Luiz de Maria, vovó... E essas são as histórias das santas... Que... Que surgiu na minha vida essa semana, viu, gente? Porque... Como eu disse a vocês... A gente sempre falava de santos, né? O povo de vovó... A vovó era uma católica bem... Daquelas bem... Beata mesmo... E aí a gente falava muito nos santos... E eu lembrei, né? De Santa Rita... Porque eu visitei... Um local... Aqui em Newton... Que é um bairro... Que tem o nome de Santa Rita... E daí puxou a história de... De Santa Bárbara também... Que é uma história bárbara... É o que que tá a bárbara? Ah, ela machucou o dente... Que tem o nome de Santa Rita... Não fica assim... Que tem o nome de Santa Rita... Não fica assim... Não deixa ele funcionar... Não, se vai doer... Homem... Tem que dar biscoito... É... Mais macio na época que tá nascendo dentro... Mas tá safado Só que esse é o artista Dos vídeos de quequê da Duda Só que esse é o artista Olha Só que esse Sim Cadê você? Quequê da Duda tá vendo? Cadê você? Cadê você? Olha o artista aí pessoal Olha Toda hora ele voa Toda hora ele voa acima de quequê da Toda hora Oi pessoal Só que esse é o artista Brinca Bom Nós tava falando dos dentes de raio Que tá nascendo né Aí se dá biscoito duro Machuca ela e chora Ah quero também mandar um Um alô pra minha Pra minha cunhada Vera Né? Que ela agora tá com Ela também Iniciou um canal É chácara maia É chácara maia E eu amei o vídeo dela Né? Muito Jeitoso Foi ela que me deu a ideia Viu gente De eu começar meu canal Agora ela tá com o dela também Chácara maia Eu vou Pôr aí na Na descrição Que é pra vocês Também visitar o canal dela Tá? Eu agradeço É Outra hora eu falo mais Sobre mais santos Né? Eu acho legal As histórias antigas Né? Dos santos Né? De Dos filósofos Eu acho interessante Demais E aí eu Vi um pouquinho Assim Eu falei pra vocês Não ficou uma história Bem explicada Porque não é uma história Que eu venho Eu sei Eu sabia das santas Mivala Santa Santa Bárbara Mivala Santa Rita Mivala Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Mivala Nossa Senhora Das Dores Nossa Senhora Do Bom Parto E tanta santa Mas eu não pesquisava A história de vida das santas Como foi a vida delas Como surgiu E aí essa semana Eu senti vontade E achei muito interessante A de Santa Rita Eu acabei chorando Me emocionei muito Porque é uma história Muito bonita E triste, né? A da Santa Bárbara É Bárbara É uma história Bárbara mesmo Bárbara, Bárbara Barbaridade Né? E é isso Fiquem com Deus Eu vou continuar Debulhando Vou terminar lá Para as meias-noite Que é um saco cheio E olha quem está aí Olha quem está, gente E é isso, pessoal Eu quero também agradecer Pelos 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 inscritos, né? Estou sempre agradecendo Quem vai chegando Quem ainda não chegou Fica à vontade Para se chegar Fiquem com Deus Beijo E é isso Vou tirar No próximo No próximo Acarde Aí eu tiro Para arrumar Meu guarda-repo Tchau 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 Vamos lá.